Máquina de ritmo Sob a leve pressão do polegar Poderei legar um dicionário de compassos pra você No futuro você vai tocar meu samba duro sem querer Máquina de ritmo quem dança nessa dança digital Será, por exemplo, que o meu surdo ficará mudo afinal Pendurado como um dinossauro no museu do carnaval Se você aposta que a resposta é sim, por Deus mande um sinal Máquina de ritmo Programação de sons sequencial Mais de cem milhões de pambas De escolas de samba virtuais Virtuais, virtuosas vertentes De variações sem fim Daí por diante, samba avante Já sem precisar de mim Máquina de ritmo Quem sabe o bobo de pirlim-pim-pim Possa deletar a dor de quem Deixou de lado o tamborim Apesar do seu computador Ter samba bom, samba ruim Se aperta o botão Meu coração há de dizer Que é samba sim Máquina de ritmo Processos de algoritmos padrões Múltiplos binários e ternários Quaternários sem paixões Colcheias, semicolcheias Fusas, semifusas, sensações Os salões das noites cariocas Novas tecno-ilusões Máquina de ritmo Que os pós-eternos Hão de silêncio Novos anjos do inferno Vão por qualquer coisa Em seu lugar Quem sabe irão lhe trocar Por um tal surdo Mudo do museu E bandos da lua Virão se encontrar Numa praia toda lua Cheia pra lembrar Você e eu Música Amém. Máquina de ritmo que os pós-eternos hão de silenciar. Novos anjos do inferno vão por qualquer coisa em seu lugar. Quem sabe irão lhe trocar por um tal surdo mútuo do seu ar. E bandos da lua virão se encontrar numa praia toda lua cheia pra lembrar você e eu. Moreno, Domênico, Cassim, assim meus filhos, filhos seus. E bandos da lua virão se encontrar numa praia toda lua cheia pra lembrar você. Só pra lembrar, só pra cantar, só pra tocar, só pra lembrar você e eu.